Olá, boa tarde. Meio de em ponto já está no ar a revista eletrônica da TV Cultura. O assunto do programa de hoje é música. No quadro Puro Talento, você vai conhecer um garoto de apenas 17 anos que é fera no chorinho. E mais, Manaus vai entrar no ritmo do rock. O Teatro Amazonas será palco do primeiro festival que vai contemplar exclusivamente esse estilo musical. Já já você vai saber os detalhes. O polidense dança sensual, ensaiada principalmente por mulheres, saiu dos estúdios de dança e invadiu as ruas. No meio de em revista de hoje, você vai conferir essa novidade. Um jovem apaixonado por música. Aos 17 anos, ele é multi-instrumentista e já toca como profissional na cidade. Chegou a hora do quadro Puro Talento. Desde muito cedo, Carlos Júnior manifestou verdadeira paixão pela música. Mal aprendeu a falar e já sabia o que queria. Quando ele tinha 6 anos, ele pediu um telecado, não sabia nem falar, né? Pediu um telecado. Falei, mas só pode ser um computador, né? Aí dei um computador pra ele, mas não foi isso. Percebi que não foi isso porque ele passou, usou, né? Usufruiu do computador, mas com 11 anos ele insistiu do teclado, né? Foi quando eu consegui comprar um teclado pra ele. O teclado foi o primeiro instrumento. Aprendeu a tocar sozinho, aos 11 anos. Depois, começou a dedilhar um violão e, aos 14 anos, tornou-se aluno do Centro Cultural Cláudio Santoro. Eu não sabia o que eu ia estudar, na verdade. Eu ia estudar violão. Mas não sabia que gênero. E no Cláudio Santoro eu descobri mais essa parte de música brasileira. O professor de música e multi-instrumentista, Rosivaldo Cordeiro, logo descobriu a aptidão do jovem artista para outros instrumentos. O Júnior veio estudar, na verdade, sete cordas e aí ele foi se influenciando, né? Porque o pai dele, como veio estudar bandolim comigo, ele passou a pegar o bandolim do pai e começou a tirar algumas coisas de ouvido, né? E, normalmente, eu comecei, na verdade, a dar aula do violão de sete cordas e violão popular e, ao mesmo tempo, dando as correções no bandolim. Um gosto pela música popular brasileira, apurado e refinado. Mas o estilo musical bem brasileiro tem lugar especial no coração do jovem. Eu acho que é uma aliança de eu já ter ouvido, alguma coisa que estava na minha cabeça, mas eu não sabia executar, não conseguia lembrar, como se fosse assim. E no Cláudio Santoro eu aprendi mesmo, didaticamente também, sobre a história do choro, como tocar choro, música brasileira em si. Ser tão jovem e já gostar de choro é um diferencial entre os amigos. Geralmente, as pessoas da minha idade estão tocando rock, estão tocando pop rock. E a música é isso, né? Eu também gosto de outros estilos também, mas a música brasileira, para mim, é a música mais fina de todas. É o melhor que tem. Talento reconhecido por quem melhor entende do assunto. Em pouco tempo, vieram os convites para participações profissionais, como o lançamento do CD do grupo Imbaúba, que tem Rosivaldo Cordeiro como um dos integrantes. E foi com apenas 16 anos que ele passou a fazer parte do mais conhecido grupo de choro da cidade. O amor pela música deixou de ser hobby e virou profissão deste jovem músico, que hoje faz parte do grupo Jacobiano. Acho que esse maior prazer é tocar do lado de músicos como eu toco. Pessoas que estudaram mesmo, foram para o Rio de Janeiro estudar. Lá é o berço da música brasileira, do choro, do samba. E além de estar tocando, mais do que isso é o aprendizado que a gente ganha. Tocando, você está ouvindo, você está aprendendo. E isso, para mim, é fantástico. Quanto talento, hein? Vamos continuar falando de música, mas agora de outro estilo. É hoje a abertura do primeiro Festival Amazonas de Rock, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, que vai reunir mais de 20 bandas locais em 4 dias de evento. Augusto Nunes é membro do Fórum Permanente de Música do Amazonas. É o nosso convidado de hoje e vai dar mais detalhes sobre essa festa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. É o primeiro Festival de Rock no Amazonas? Isso. Promovido pela Secretaria, sim. A gente já teve outros eventos dessa vertente da música. Mas promovido pela Secretaria é o primeiro. E a gente até agradece bastante a Secretaria por ter dado para a gente essa oportunidade e estar fomentando o cenário. E quando surgiu e como foi essa iniciativa aí de criar um Festival de Rock no nosso estado, que já tem aí outros festivais, né? O de ópera, o de dança. Bom, em agosto de 2010 nós recebemos um chamamento da Secretaria para discutir essa ideia de formatar um festival de rock. E desse chamamento nós fizemos uma reunião e tivemos a montagem de uma comissão que está dialogando com a Secretaria nesses últimos dois anos, moldando todo esse processo de como seria um festival de rock com a nossa cara, né? Importante, né? Dar esse espaço. Como é que estão os artistas locais nesse estilo musical rock? Bom, a gente tem várias produções bastante interessantes que vão do rock experimental juntando o eletrônico com as vertentes mais pesadas. E tem muitos trabalhos de bastante destaque dentro da cena, porque a cena é uma cena bem heterogênea, então seria até injusto destacar um trabalho ou outro. Eu tenho os meus preferidos, mas enfim, gosto da cena de uma forma geral. Vamos falar então de hoje, né? Que é a abertura oficial, que horas vai acontecer? Hoje a gente tem a abertura oficial do festival, começa às 19h, desculpa, lá no Teatro Amazonas. Às 19h30 nós temos a primeira apresentação. Nós temos hoje como atrações as bandas Essence, Caixa Acústica e os Tucumanos. São três bandas que mostram bastante a diversidade do rock amazonense. E aí ao longo da semana a gente tem o resto da programação. Quinta-feira lá no Teatro da Instalação, começando às 18h, o work show com a banda Camarones Orquestra Guitarrística. O pessoal que trabalha no cenário independente, são produtores culturais independentes lá do Rio Grande do Norte. Vão trocar com a gente esse expertise. E na sexta e no sábado, as demais, as outras 24 bandas locais, vão estar se apresentando junto com as duas atrações nacionais, o Crisim, na sexta-feira e a Nação Zumbi encerrando o festival no sábado. Ah, essa entrada é gratuita, é dentro ou é fora? É, todo o evento é gratuito. No Teatro Amazonas o evento é gratuito, uma instalação também e a mostra é gratuito. Lá no Mestre Chico, todas abertas ao público. Ok, obrigado então Augusto pela sua presença. Faz aí só um convite rapidinho para quem quiser conferir. Então, para toda a comunidade, não só a comunidade do rock and roll amazonense, mas toda a comunidade que gosta de música, todo o povo amazonense, esse festival é de vocês. Então eu queria convidar toda a população para participar do festival Amazonas, primeiro festival Amazonas de rock, promovido pela Secretaria do Estado de Cultura do Amazonas. É isso aí. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta você vai acompanhar a transformação de uma antiga obra no interior do estado em um centro cultural. E mais, o lançamento do Nova Amazônia da TV Cultura. Não sai daí! Hoje, 21 de março, é comemorado o Dia Mundial da Floresta. Aproveitando a data, temas como a Economia Verde e a Rio Mais 20 foram discutidos no primeiro encontro de comunicação socioambiental do Amazonas. No evento, também foi lançado o Nova Amazônia, novo programa da TV Cultura. Ademar Vieira traz os detalhes. Oi, Suellen. O Nova Amazônia vai desvendar a biodiversidade da floresta amazônica e levar para o telespectador informações sobre a flora e a fauna e também matérias sobre desenvolvimento sustentável aqui na região. Conversa agora com a Vânia Lopes, que é presidente da TV Cultura, e vai nos dar mais informações. Então, presidente, o que o telespectador pode esperar desse novo programa, que é uma parceria da TV Cultura com a FAPEAM? FAPEAM, SDS também, apoio do governo do estado, é bom ressaltar. Pode esperar um diálogo franco e aberto sobre a biodiversidade. O que a gente quer com esse programa Nova Amazônia? A Amazônia não é nova, a contrata é milenar. O que é novo é o olhar, os olhares sobre a Amazônia. Então, a gente quer mostrar, quer descortinar para o telespectador essa nova forma de vida, que você pode conciliar desenvolvimento sustentável, você pode conciliar conservação ambiental, você pode conciliar renda, você pode conciliar esse diálogo, pesquisa científica que é acadêmica, profunda, o saber da academia e o saber também milenar do caboclo, da floresta, que, como o governador apontou agora, foi o maior responsável pela preservação do nosso estado, que hoje mantém 98% das suas florestas intactas. Não foi graças a ninguém, foi graças ao caboclo que mora aqui. Então, nós não temos que aprender sobre a Amazônia, nós temos é que ensinar. Então, é claro que com humildade, sem nenhuma pretensão de estabelecer uma verdade absoluta, mas de colocar uma experiência que pode ser replicada em outros estados da Amazônia, que tem problemas mais graves do que o nosso ambientais. Então, a ideia é essa, é colocar de uma forma divertida a biodiversidade para o conhecimento do público e colocar também essas experiências maravilhosas que a gente está vivenciando hoje em dia com a borracha, com a castanha, com os serviços ambientais, que são uma realidade em outros países, mas ainda aqui ainda não está gerando renda para a gente e devem gerar e precisam gerar. Então, a ideia é essa, é colocar um olhar diferente, dito por nós que moramos e vivemos aqui, comentado por nós. Nós é que temos muito o que mostrar e eu sei que a Amazônia tem muito o que ensinar para o mundo. Obrigado, presidente. Está com você, Suelen. Obrigada, Demar. É isso aí, você tem que conferir, então, o programa Nova Amazônia da TV Cultura. E em Itacoatiara, 276 quilômetros de Manaus, um antigo matadouro municipal foi transformado em centro cultural. O projeto é de um grupo empresarial de Mato Grosso. O que antes fazia parte da história e do cotidiano de Itacoatiara, virou um importante espaço artístico para a cidade. O antigo matadouro municipal, construído em 1918, agora vai ser palco de eventos culturais. A ideia de transformar o prédio centenário em centro cultural Velha Serpa foi do grupo André Maggi, proprietário do porto privado da Hermasa. A finalidade principal é fomentar a cultura no município de Itacoatiara. Cultura, educação, geração de renda, mas principalmente a cultura, que eu acredito que nós precisamos de cultura no município. Por enquanto, o centro abriga uma exposição de fotos que mostram todas as fases de restauração do prédio. Mas está aberto para dar lugar às outras exposições de trabalhos dos artistas locais. Para o artista, para o escritor, para o poeta, o músico que queira fazer o lançamento de um trabalho, ele tem custos para usar o espaço do Centro Cultural Velha Serpa? Não, nenhum custo, nada. É só solicitar, fazer um ofício, né, para ver a agenda, se cabe direitinho, e aí a gente cede o espaço. Só isso, gratuito, exatamente. Nenhuma taxa, nada, nada. O espaço é da comunidade, é de Itacoatiara. O Centro Cultural Velha Serpa fica aberto de segunda a sexta-feira pela manhã e à tarde. E já se tornou uma boa opção para quem visita Itacoatiara. E a seguir, poli-street, contorcionismo e sensualidade nas ruas. É depois do intervalo. Você já deve conhecer o poli-dance, uma dança acrobática geralmente praticada em boates ou por mulheres que querem apimentar a relação com o marido ou o namorado. Mais do que uma simples dança, a modalidade começa a ganhar status de atividade esportiva. E já possui até uma variante, o street pole dance. Domingo à tarde, um passeio despretensioso com a família na Ponta Negra. E de repente, você se depara com estas cenas. E então, qual é a sua reação? Em Manaus, é a primeira vez que praticantes do poli-dance deixam o estúdio de dança para fazer uma apresentação pública. Quem viu, aprovou. Acho bonito, realmente. Se eu tivesse coragem, faria. Legal, parece que está virando moda, né? Agora tem muita gente fazendo aula. Bem interessante, acho bonito. Esse é o street pole, uma tendência do já conhecido poli-dance, só que praticado ao ar livre. Isso mesmo, em área urbana, utilizando postes e placas de sinalização de trânsito. O objetivo aí é difundir a modalidade e mostrar que a dança sensual pode também ser uma atividade esportiva completa. É uma dança, ele é uma arte, mas associado a isso, a gente tem o lado estético, a gente tem o lado físico que é trabalhado no poli. Então, ele continua sendo uma modalidade física, uma modalidade física que trabalha o corpo, que trabalha a tônus muscular, que trabalha a tonicidade, que dá força à resistência. Hoje, ele é muito mais uma atividade física do que só uma dança sensual. Cristiane é praticante do poli-dance tradicional. Ela queria dançar para o marido, mas se apaixonou pela modalidade. A prática sensual é um plus para os nossos maridos e namorados, né? Mas é um esporte, sim, que dá força, flexibilidade. Até trouxe a família hoje aqui, né? A filha, o marido, acompanha também? Também, com certeza. Eles estão juntos. A nossa poli-baby, a nossa mascote, sempre está com a gente lá no estúdio, praticando. A gente, quem sabe, uma futura atleta também. E o que será que ela achou do poli-street? É bem mais difícil, porque a polegada é mais grossa, vamos botar assim, é maior. A francesa Marion Crump é a quarta no ranking mundial da modalidade. Dá uma olhada no que ela consegue fazer. Na passagem por Manaus, ela experimentou, pela primeira vez, fazer poli nas árvores. O que precisa, né, para fazer todas aquelas acrobacias lá que você fez? Precisa trabalho, porque nada é possível na vida sem trabalho, né? Precisa também disciplina. Eu sou muito disciplinada, treino todos os dias, com um dia de descanso. Mas é importante fazer, cuidar da saúde, dieta e treinar, 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 treinar. E para ter esse corpo maravilhoso que você tem, só o poli-dance ou faz outra atividade? Não, não, eu faço só o poli-dance e sou contorcionista também, mas treino só o poli-dance. E a gente me pergunta, mas você faz academia? Não, faço só o poli-dance. Olha a minha dona. As acrobacias nas placas de sinalização da Ponta Negra praticamente pararam o trânsito. E a intenção de mostrar que o poli-dance deixou de ser apenas uma dança sensual, parece que deu certo. E o Meio Dia em Revista de hoje está chegando ao fim. Você quer falar com a nossa produção? Sugerir alguma matéria ou entrevista? Mande um e-mail para a gente. Meio Dia em Revista, arroba gmail.com Amanhã a gente está de volta. Fique com o som das bandas que vão participar do Festival Amazonas de Rock. Tchau! Para quem não faz nada não O tempo, a direção Um dia ou outro, tanto faz Minutos ficam para trás Momentos que não voltam mais Não há histórias Não há histórias Pra contar Sempre em movimento As coisas são assim Nenhuma pressa De mudar Toda noite Ela sonha Com alguém que Ela não sabe quem é É do tipo Que acredita Em destino E eu tô pagando pra ver Os meus discos Ela empresta E viaja Nas revistas Curte um filme No cinema E na cena De um beijo Ela chora Garota complicada Sonha cortada Muda a tintura Do cabelo Olha no espelho Mas nada passa Sua dor Você precisa de um amor Música 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 Tchau. Tchau.